Hernandes, de volta à casa, né? Dessa vez, se Deus quiser fazer um bom trabalho e se firmar. Verdade, mais uma vez de volta aí, né? Como eu já falei, sou grato a Deus primeiramente e ao Ceará por mais uma oportunidade das portas que estão se abrindo para mim aí. Eu tenho certeza que esse vai ser um grande ano para a gente aí, para o Ceará, para toda a equipe, a comissão. Eu tenho certeza que a gente vai fazer história aí nesse ano que se inicia. Na primeira vez, Hernandes, você teve uma boa performance, na segunda passou rápido, foi embora logo. O que é que aconteceu? Explica para a gente o que é que aconteceu na verdade. Na verdade, eu tive duas passagens aqui. Essa foi a terceira, em 2015, né? Em 2007 também estive aqui, em 2010, onde fiz 57 jogos pelo Ceará no total e três gols. E em 2015 eu estive aqui, em termos de transferência, que não foi possível, né? Foi feito de uma forma, com as datas erradas e não foi impossível a nossa permanência aqui. E nesse intervalo eu recebi uma proposta do América, né? Onde estava disputando a Série A em 2016. Em 2016, onde a gente optou por ir para lá, né? E agora a gente está de volta aqui. Graças a Deus, o Ceará conquistou os seus objetivos aí, que foi o acesso para a Série A. E a gente fica muito feliz, né? E o desejo do meu coração é escrever história aqui nesse clube, que tenta me acolher bem nas vezes que eu estive aqui. Quero fazer história aqui nesse lugar. Você chega para jogar como lateral ou como volante? Prazer, revelo, boa noite. Você chega para jogar como lateral ou volante, Hernandes? Boa noite, né? Como todos me perguntam, né? Às vezes até perguntam qual eu me sinto melhor. Eu costumo dizer que para mim não tem dificuldade de jogar de volante e lateral, mas estou aqui para jogar de lateral. O professor vai me utilizar naquela função ali, até pela característica de poder entrar por dentro também, quando o ponto está aberto, né? E a gente fica muito feliz, né? Tenho certeza que vai ser um grande ano para a gente aí e vou lutar para conquistar meu espaço aí diante do grupo, diante da comissão, para que a gente possa fazer um bom trabalho nesse ano. Mas quando você fala em grande ano, o Romário, quando chegou aqui ano passado, veio do Atlético Goianiense, que foi campeão brasileiro da Série B. Você chega para jogar na lateral esquerda também e vem de um time que é campeão da Série B. Tomara que seja um ano igual ao do Romário, né? E você esteja bem aí jogando no Ceará. É isso que a gente espera, né? A gente sempre trabalha para isso. Nenhum atleta trabalha de uma forma diferente, a não ser para sempre ir bem, para ajudar a equipe e para conquistar os objetivos de todo o grupo, né? Que é conquistar títulos, estar sempre bem colocado nas competições nacionais. E é isso que a gente pretende aqui para o ano e, se Deus quiser, a gente vai ser muito feliz esse ano. Obrigado. Bom, Hernandes, você vem como um jogador bastante conhecido, né? Uma cara não tão nova aqui em Panagabuçu. E o torcedor gosta do seu trabalho e vem aquela pergunta, né? Vem por dois anos, três anos, um ano. Qual o teu tempo de contrato? A gente, de início, fez um contrato de um ano, né? Até final do ano. E pretendo aí prolongar depois, né? Tenho certeza que a gente vai fazer um bom ano para que isso venha a acontecer também. Até 31 de dezembro, Hernandes? Isso, até final do ano, 31 de dezembro. Hernandes, a gente percebeu aqui no primeiro coletivo, né? Você, titulado da lateral esquerda, foi mantido durante toda a prática, né? Isso é importante para quem está chegando agora? É isso é importante, né? A posição do treinador, a gente está iniciando ali naquela posição ali, logo de início. E no futebol, as oportunidades que aparecem, tem que agarrar da melhor forma possível, né? Isso que todo atleta procura fazer, agarrar as oportunidades, né? Comigo também não é diferente. E aos poucos, a gente, com muito trabalho e esforço, a gente vai fazendo de tudo para que a gente possa sempre estar sendo uma opção boa ali para o treinador. E desse grupo aí você já conhece, Hernandes? Das passagens que tive aqui, conheço o Ricardinho, né? O Charles também, o pessoal que já esteve aí. O Raul também. O Fernando Henrique também já conheço. de longo tempo aí, o Everson, conhecido a outra vez que passei por aí também. Agora, de novo, tem vários que eu conheço aí. O pessoal da comissão aí, dos mais velhos que estão, eu conheço bastante também. Seu Anatleto, seu Júlio, o pessoal aí, né? Que dá sempre o apoio. A gente conhece a maioria do pessoal. Beleza. Ô, Hernandes, o que você projeta particularmente para esse ano? Cara, o atleta, ele sempre procura a sua melhor forma e para esse ano a gente quer, né, ser campeão aí na Copa do Nordeste, a gente que está bem colocado aí no Campeonato Brasileiro também, né, chegar numa colocação boa ali nessa competição que é tão importante aí para o Ceará. Você já demonstrou carinho pelo Ceará. Esse carinho existe mesmo no teu coração pelo Ceará? Existe, é um clube que eu identifico bastante, assim, que eu gosto, né, a família da minha esposa é toda aqui do Ceará, né, um carinho que eu tenho muito grande por este clube, que sempre me excepcionou tão bem, né, espero retribuir isso, né, e esse é o desejo do meu coração, tenho certeza que esse ano vai ser um ano de muitas alegrias para todos nós. E aí E aí